Nesse vídeo eu vou te mostrar como incorporar um arquivo em formato de PDF no Notion e como que isso pode tornar as suas pesquisas, as suas consultas e a sua escrita muito mais ágeis. Imagine que você está escrevendo um texto no Notion. É perfeitamente possível que você anexe um arquivo no formato de PDF neste texto. Para isso basta você digitar a barra e escrever Integre. Que vai aparecer aqui essa janela com a aba Integrar. Clica em Integrar, em seguida em Carregar, Escolher Arquivo e ir até a pasta do seu computador na qual tem um arquivo que você quer anexar ao Notion. No meu caso aqui eu utilizei de exemplo um arquivo que eu tenho aqui no meu computador de um artigo com 101 dicas sobre como escrever e publicar um artigo científico. O arquivo já está incorporado aqui no Notion. É um arquivo de 13 páginas que eu posso ir consultando conforme eu vou escrevendo o meu texto. Mas também existe uma outra possibilidade. Você pode pedir para o seu leitor de PDF imprimir o seu arquivo. E aí então você escolhe páginas específicas que você quer que imprima. No caso aqui eu escolhi as páginas 7 e 8 daquele arquivo original. Isso é muito útil quando você tem um artigo muito grande e não são todas as páginas que você quer estar consultando. Por exemplo, você pode ter um artigo de 50 páginas e são uma, duas ou três, sei lá, que seja do seu interesse. Então você imprime essas páginas específicas para poder estar incorporando essas páginas lá no Notion. Agora eu vou incorporar aqui no meu Notion somente o arquivo do meu interesse. Este é o arquivo salvo no meu computador somente com as páginas 7 e 8. Então está aqui o arquivo que eu anexei ao Notion com apenas duas páginas. Então temos aqui um texto sendo escrito no Notion com a possibilidade de consultar arquivos em PDF em tempo real. E aí fica ao seu critério se você quer utilizar o seu PDF inteiro, como é o caso que está aqui do lado esquerdo, ou se você quer apenas utilizar páginas específicas para fazer consultas, como é o caso aqui deste arquivo do lado direito. Independente da forma que você escolher, essa é uma ferramenta que pode ser muito útil para agilizar a sua escrita. Espero que este vídeo seja útil de alguma forma no seu processo de aprendizagem e utilização do Notion para melhorar a sua produtividade.